Giroflex! Cadê o Giroflex? A chapa esquetou em Ribeirão das Neves, hein? Pipoco pra todo lado. Mega operação do choque, do choque, do batalhão de choque da polícia militar. Receberam denúncias de toque de recolher, de bandidos andando armados na rua, oprimindo comerciantes e moradores. Montaram uma operação. Dois homens foram presos e outros dois morreram em confronto de amor com a polícia militar. E quem foi lá acompanhar no local de perto é a nossa referência do jornalismo policial, é Theo Correia. Ele deu lá desse mesmo, largou eles agonizando lá, depois pegou ele e rastrou aqui pra fora pra acabar de matar. Sumiu com o corpo deles, nunca vi uma coisa dizer. Se não tiver lei, eu vou virar malandro, eu vou virar malandro e vou começar a matar a polícia pra ver. Porque tem que ter lei. Olha Renato, o tumulto acontece horas depois de uma operação policial que aconteceu aqui no bairro Papine, em Vendanova. Segundo o parênteses, dois jovens, um de 16 anos e um de 18, foram baleados por policiais militares. A polícia afirma que estava fazendo uma operação após receber denúncias de tráfico de drogas e que teria perseguido quatro pessoas. Dois jovens entraram aqui nessa casa, onde a gente pode ver do lado de fora manchas de sangue. Eles teriam pulado o muro e lá dentro acabaram sendo baleados. Eles foram socorridos, segundo informações da polícia, levados para a UPA Justinópolis, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia afirma que eles estavam armados. Os parentes dizem que não havia armas com os adolescentes. Duas pessoas foram presas. Segundo o boletim de ocorrência, no local que era alvo de denúncias de tráfico, no bairro Jardim Alá, foram apreendidas drogas, dinheiro e balança de precisão. A PM afirma que Cauã Júnior Pereira de Souza estava com um revólver calibre .38 e Matheus Henrique Farnese da Silva com uma pistola calibre .40 municiada e que os dois reagiram à abordagem policial. As armas foram apreendidas. Os outros dois suspeitos, que eram perseguidos, foram identificados como Rian Gustavo Gonçalves Alindor, de 21 anos, e Carlos Henrique dos Santos, de 20. Eles também foram levados à UPA para atendimento médico sob escolta policial com lesões leves. Uma guarnição da PM, que fazia patrulhamento ostensivo na região após a operação que terminou com dois mortos, ouviu as denúncias dos moradores e registrou. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Olha gente, o Alterosa Alerta sempre vai ouvir todos os lados, como manda o bom jornalismo. Nós fomos no local, é jornalismo policial raiz, e ouvimos a família dos caras que morreram aí segundo a polícia militar em confronto. Conversei com os militares do choque à frente da ocorrência, falaram que eles cercaram o quarteirão ali com três viaturas, porque as denúncias 181 e 190, falando que esses indivíduos, esses quatro e outros, estariam envolvidos em toque de recolher, em ameaças a comerciantes, moradores. É a informação que a polícia repassou. E aí, dois fugiram por telhados, né, fugiram por telhados com a sacola de droga, e segundo a polícia, inclusive, deixam já escadas nos quintais das residências para fazer essas fugas, e outros dois teriam aí confrontado a polícia com essas armas que foram apreendidas. A polícia foi lá, né, a gente viu ali a turma lá ouvindo as denúncias, tudo vai ser apurado, gente, sempre que tem uma ocorrência que tem confronto, há uma apuração. Então a gente, né, como manda o bom jornalismo, sempre ouvindo todos os lados. Mas o certo é que, segundo a polícia, tinham muitas denúncias ali na região.